Música Hoje é dia de a gente conhecer um dos jogadores mais descontraídos dessa base do Flamengo. Ah, cara, eu falo que eu sou em Bapini, né, cara? Talmente igual a ele. Eu sou um cara bonito, né, cara? Não preciso me preparar assim não, mas tá bom. Entre os garotos do Ninho, ele é aquele que anima, não é isso, Vinicão? Com certeza. Vinicão, nosso meia do Flamengo, dos garotos do Ninho do Flamengo. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho desse lado descontraído seu, combinado? Combinado. Vai contar tudo pra gente? Tudo, tudo. Então tá ótimo. Vinicão, começa contando pra gente o seguinte, você é da onde aqui no Rio de Janeiro? Eu sou de Bangu. De Bangu? De que local? Padre Miguel. Padre Miguel morou sempre lá? Sempre, sempre. Infância inteira, família toda de lá? Todo mundo de lá. O que vocês curtiam fazer lá em Bangu? Jogava muita bola? Ah, muita pilada, né? Foi até bom pra sair de lá um pouquinho, porque senão... Tava gastando muito seu futebol. Muita pilada, muita pilada. Os amigos tudo chamavam, eu não perdia a honra. Era o programa preferido? Ah, é. Pegava bola aí pro campinha? Bola e pipa só. Mas hoje em dia você não mora mais lá em Bangu, né? Não, agora eu moro aqui no recreio. Por causa do CT? Pra treinar? É, foi até mais próximo, né? Ficar mais tranquilo pra minha família e pra mim mesmo. Você chegou a via de Bangu pra treinar aqui, quanto tempo você levava pra aqui treinar? Ah, era uma hora e pouca. Saía, treino era nove horas, tinha que sair de casa seis e meia, assim. Pô, mas agora você leva quanto tempo pra chegar aqui? Ah, treino é oito e meia, acordei duas horas agora. Oito horas? Você acorda, dá tempo de escovar o dente, pelo menos, antes de vir pra cá? Só dente, tomar banho não. Tomar banho não precisa, né? Tomar depois do treino? Depois, depois do treino. Não, tem que tomar, senão já era, tem que tomar. Me diz uma coisa, como é que você começou no futebol, Vinícius? Como é que é a sua história com o futebol? Ah, como eu disse, eu vinha jogando muito apelado e tinha muito campeonato onde eu morava. Aí nos empresários me viram e me trouxeram pro Flamengo e tô até hoje aí. Falaram, esse tem talento. É. Era o talento lá da Vila Vintém? Ah, me destacava, me destacava. Quando tirava time assim, você era o disputado? Eu que tinha que tirar, né? Você que tirava, você achou que responsabilidade, era a cabeça do grupo, é isso? Com certeza. Entendi. Bom, e você vem pro Flamengo há quanto tempo? Tenho quatro anos de Flamengo já. Direto pro Flamengo. Chegou a jogar em algum outro clube antes do Flamengo? Não, sempre pro Flamengo. Sempre pro Flamengo? É torcedor do Flamengo? Apaixonado. Apaixonado? Apaixonado. Desde pequenininho? Sempre fui, minha família toda. Imagina que jogar no Flamengo seja um sonho. Ah, com certeza, realizando um sonho aí. E quero conquistar muito mais. Dessa equipe profissional que joga aqui no Flamengo, tem alguém que você se espelhe? Hoje em dia é o Juan, né? Porque um cara humilde, dentro e fora de campo, é um exemplo pra todos da base. É, só que o Juan, ele é mais comedido, né? O Juan é mais xerifão, tal, segurança. Você não é assim, né? Não. Não? Não consigo ser assim. Tá tentando se inspirar no Juan pra ver se melhora um pouquinho? Os caras pedem, né? Mas é difícil, difícil. Desse meio do futebol, não precisa ser mais do Flamengo só não, tá? Desse meio do futebol, quem é seu ídolo no futebol? Quem você era pequenininho, que você via jogar, você falava, eu quero jogar igual esse cara. Ah, Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho. Qual habilidade do Ronaldinho Gaúcho você acha que, assim, o que você gosta? Porque ele dribla bem, vai pra cima? Ah, os dribblos eram fora de normal, né? Só ele conseguiu isso aí. Você ficava babando? Como não, né? Você ficava tentando repetir? Assistindo tentando repetir? Ah, é mesmo? Não tem esse swing todo, não, mas a gente tenta. Tentava? Tentava, tentava. Estou driblando a galera lá na Vila Vintena, ó, isso aqui, assinado pelo Ronaldinho Gaúcho. É, na Vila Vintena, é mais tranquilo. Claro, é mais fácil driblar, né? Porque hoje em dia fica mais difícil. Tá mais difícil. E com quem você gostaria de jogar, se você tivesse a oportunidade? Esse cara queria jogar no time com esse cara? Ou contra esse cara, pode ser também. Ah, Pugba. Sério? Sério. Você acha que o Pugba joga muito? Com certeza. Você queria jogar com ele ou contra ele? Com ele. Contra não, né? Contra não, contra não. Você vai pra segunda copinha do Flamengo. Como é que tá a expectativa pra essa competição? Ah, bem mais maduro do que foi na primeira, né? Confrente muito com esse título. O que você acha que você tem de diferente da outra competição pra essa? Ah, muita coisa. Muito em relação ao posicionamento, né? E cabeça, que eu era mais novo e não tinha. Isso dentro e fora de campo. Hoje eu tô bem mais tranquilo em relação a essas coisas. Você acha que na competição passada você tinha muito mais vontade e pouca maturidade? Isso. Com certeza. E dessa vez... Tá bem melhor. Falar em vontade e pouca maturidade, a gente tá sabendo de uma história que a gente vai ter que contar. Que história é essa de que você pegou a camisa errada na hora de entrar no jogo, Vinicius? Era tanta expectativa assim pra entrar na partida? Era muita vontade. Foi, eu não olhei o número, ficava pendurado, não olhei o número, saí colocando, fui pro jogo, tomei o cartão e fiquei fora do clássico. Você começou o jogo aí com a camisa errada? Comecei com uma e terminei com outra e depois tive que trocar de indicando. E você entrou pro segundo tempo? Com a camisa errada aí. Vai, fala. Você escutou muito, não escutou? Ah, na hora eu fiquei tranquilo, na hora eu te falar eu fiquei tranquilo, mas depois quando o jogo contra o Corinthians, que ficou lotado, aí eu fiquei mais triste. O técnico puxou sua orelha, não? Um pouquinho. Tá cego, Vinicius? Pox, não tá sabendo qual seu número, mas... Eu só fui fora do clássico. Nunca mais, nunca mais. Agora eu só olho, olho, boto no chão, olho, pergunto se é o mesmo número. Confere com alguém, né, pra ter certeza. Sempre, sempre, é esse, né? Nunca mais quero agradecer. Agora, além de você estar indo pra segunda Copinha, você tem uma experiência legal que você participou do torneio de Toulon com a Seleção Brasileira. Conta pra gente como é que foi a Seleção Brasileira, que deveria ser a Sub-20, mas foi a Sub-18, por causa do ciclo olímpico. Como é que foi essa experiência? Fui inesperado, né? Foi, tipo, a gente tava pegando a convocação, aí ia rolar esse torneio de Toulon pro Sub-20. Só que eu acho que eles não classificaram pro Sul-Americano, um negócio assim, pro Mundial. Aí botou a idade mais nova, porque é o ciclo olímpico. Uhum. Aí foi o Sub-18, eu acabei indo. Uma experiência profissional, como foi vestir a camisa da Seleção Brasileira? Ah, foi incrível, né? Pra minha família, então, o todo mundo ficou muito orgulhoso e eu também. Imagina, imagina, né? Quando você não tá treinando aqui com seus amigos, divertindo a gente, trocando camisa pra entrar em campo, quando você não tá treinando, o que você curte fazendo? Conta, fora daqui. Ah, meu é videogame, praia e dormir só. Dormir é bom também, né? Dormir é bom, dormir faz bem. As pessoas subestimam, né? Dormir é legal. Por isso que eu tô muito grande. É porque você dorme muito e eu dormi pouco, então. Dormi muito. Tem que dormir mais, então. O segredo pra ser grande é dormir muito. Com certeza. E no videogame, você é bom? Ah, eu sou bom aí. É? Porque o Pepe saiu daqui dizendo que ele é imbatível, que ninguém vence. História, história. Em viagem a gente leva o videogame, o Pepe é fraco. Tudo balela? Tudo garganta? Fraquinho, fraquinho. Quem é o melhor da equipe no videogame? Eu, pô. Todo mundo diz que é o próprio, né? A gente vai fazer um desafio pra ver realmente quem é o teu próprio. Tem que fazer um desafio, tem que fazer. Quem não pode faltar no seu time? Neymar, né? Neymar? Neymar não pode, Neymar não pode. Neymar é ídolo. Ah, com certeza. Dentro de campo e no videogame. E no videogame. Já conheceu o Neymar pessoalmente? Já. E com vocação. O profissional do Brasil veio treinar aqui. Aí a gente treinou, a rapaziada da base treinou com o Renato Augusto, Diogo Tardelli e mais dois que eu não me lembro. Aí quem se descocou mais foi treinar lá na Granja. Aí eu fui junto com o Mascarenha do Fluminense. Aí encontramos todos lá. É, como é que foi conhecer o Neymar? Ah, foi maneiro. O que você falou? Deia ter uma banda nele. Você deu uma banda no Neymar? Saiu no ar. Saiu no ar. Como assim? Você deu uma banda no Neymar? Só assim pra parar o cara. É? Ele não ficou chateado com você não? Acho que na hora ele ficou. Aí depois que eu pedi pra tirar foto ele ficou tranquilo. Na hora ele ficou bolado. Você me dá uma banda e vem tirar uma foto? Você tá achando que é assim, né? Não. Eu nem pedi desculpa. Você não pediu desculpa? Eu não, pô. Perdição. Dentro de campo vale tudo. Tudo. Mais ou menos. Aí depois pede pra tirar foto. Cara de pau. Bom, gosta de sair, gosta de ir jogar videogame, praia. O que você curtiu ouvir emissão? Ah, eu sou muito funk. Eu gosto também, mas funk... Antes do jogo é funk. É funk? Funk. Aquecimento pré-jogo é funk no ouvido? Quem é que canta no seu ouvido antes de entrar no jogo? Ih, Renan da Penha, um montão, um montão. Funk, funk certo. Funk certo? É só o seu preferido. É sério? Só funk. Eu imagino que nesse caminho de dedicação, de treinamento, de realizar o sonho de ir pro Flamengo, o apoio da sua família foi fundamental, né? É, com certeza. Eles sempre me apoiaram. Sempre tiveram do meu lado em todos os momentos. No futebol não foi ao contrário. E minha mãe sempre, minha mãe, meu padrão, meu pai mesmo, sempre me apoiou. Meu padrasto é o que eu considero mais como meu pai. Foi o cara que mais me apoiou no futebol e me apoia até hoje. Ele te apoia sempre, né? Manda um recado pra sua mãe, pra sua família, pro seu padrasto. Olha pra lá. Mãe, tio, meu pai, eu chamo de tia, né? Um beijo pra vocês. Muito obrigado por tudo. Ainda vamos conquistar muito mais juntos. Beijo. E qual seria o seu sonho profissionalmente? O que você sonha? Sonho de estrear no Flamengo. No profissional? Fazer história. O objetivo meu é fazer história no Flamengo. Agora e depois pensar mais pra frente. Você sonha conquistar algum título, algum campeonato especial pelo Flamengo? Ah, Libertadores pelo Flamengo. Libertadores? Libertadores. Como é que é pra vocês que estão aqui na base? É um passo do profissional, o Sub-20 é um passo do profissional. E vocês ficam vendo meninos que jogavam há pouco tempo com vocês, como o Vinícius Júnior, o Paquetá, o próprio Viseu, que estão brilhando agora nesse time profissional, né? Vocês devem sentir um pouquinho dessa conquista como de vocês também. Ah, eu fico muito feliz por eles, né? Eu sei quanto eles trabalharam pra chegar até o profissional. Sei que minha hora daqui a pouco vai chegar também, ficar bem tranquilo e trabalhar na base. E a gente tá perguntando pra galera qual é a música da torcida do Flamengo, que quando a torcida canta no estádio vocês ficam, ó, arrepiados. Ah, Uma Vez Flamengo. Essa é... Canta pra mim. Uma Vez Flamengo. Sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma Vez Flamengo. Flamengo na terra. Uma Vez Flamengo. Flamengo na terra. É o hino. Ah, com certeza. O hino que te arrepia no Maracanã. Essa aí é que arrepia todo mundo. Qualquer um. Eu tô sabendo de um momento inusitado que tivemos assim, de um balãozinho pra trás. Cara, essa foi bonita. Conta isso pra gente, velho. Foi muito rápido. O Pepe tocou e eu tava na defesa. Só tinha como fazer aquilo, seguir um pouquinho por cima e sair. Deu certo? Ah, deu. Funcionou. Só foi bonito. Já tentou fazer de novo? Ainda não. Não jogamos ainda não. Ainda não? Fazendo a copinha. A copinha eu faço. Vinicius, pra gente encerrar, manda um recado pra torcida rubro-negra que vai estar torcendo por vocês nessa copinha. Torcendo pela sua segunda copinha. Vocês vem com tudo agora. Manda um recado pra galera. Nação, sei que na Copa RS não foi muito bom, mas na Copa São Paulo com certeza vamos sair com esse título. O grupo tá bem unido. Espero que vocês compareçam lá. Um abraço. Valeu.